Música Hoje a gente está participando aqui da conferência que trata sobre o desenvolvimento sustentável na Amazônia, que traz esse nome, um evento que antecede a COP do clima que vai acontecer no Brasil, neste território que é a Amazônia. Nós temos a Constituição do Brasil, onde diversos direitos garantidos, onde a Amazônia é esse território que o mundo inteiro fala, mas é importante a gente dizer que a Amazônia tem gente. Os saberes dos povos e comunidades tradicionais estejam aqui também dialogando para que a gente possa construir um futuro possível e ele deverá ser e é ancestral. A abertura foi uma sinalização da importância que é a ICB. Nós temos problemas ambientais no Brasil inteiro, mas nós sabemos que a importância de preservação é maior na Amazônia. Música